O pão, eu não sei vocês, mas eu acho pão uma delícia. Pelo menos eu acho. Escreve nos comentários se você gosta de pão. E eu particularmente adoro um pãozinho francês na chapa com queijo derretido. Ah, Daiane, mas você disse que isso tudo faz mal? Sim, faz. Tô só dizendo que eu gosto. Eu como todo dia? Não. A gente vai falar sobre isso. A gente sabe dos malefícios do glúten, né? A gente sabe da questão da fermentação química que é usada em larga escala nas padarias, mas a pergunta que eu tenho pra você é o seguinte. E se o pão for de fermentação natural? Essa foi uma pergunta que a Mayla MVB mandou no meu Instagram. Se você não me segue lá ainda, arroba Daiane Siebra, me manda lá tua sugestão de vídeo. E ela perguntou qual era a minha opinião sobre o glúten no organismo quando você consome pão de fermentação natural. E ela disse que não é celíaca. Bom, meus amigos, a gente vai falar sobre isso hoje. Hoje eu te peço aqui agora, se inscreve no nosso canal, clica no sininho pra ativar as notificações pra você saber que tem conteúdo novo todo dia, às vezes mais de uma vez por dia. Deixa o teu like e manda esse vídeo pra todas as pessoas do WhatsApp, principalmente aquelas que gostam de pão. Ou seja, todos os grupos, né? Bom, eu costumo trazer conteúdos aqui que eu normalmente uso pra os meus alunos, dos meus programas digitais, e nos meus alunos, meus pacientes, quando eu atendia no meu consultório. Mas já falando pra vocês, eu só como pão uma vez por semana. Mas eu como todo domingo. Daiane, por quê? Porque eu adoro pão. Eu vou viver sem pão? Poderia, mas não preciso. Uma vez por semana não vai me fazer mal. O problema é o hábito, todo dia. Mas e esse pão de fermentação natural? Posso comer todo dia? Bora falar sobre isso. Primeiro, o que é um fermento natural? O fermento natural é uma mistura de água e farinha. E essa mistura gera o desenvolvimento de novas bactérias. Bactérias fermentadoras, que vão produzir gás. Essas bactérias, meus amigos, elas dependem do tipo de farinha, da manipulação, da temperatura, da umidade. E um pão de fermentação natural é feito com fermento assim. É artesanal, tá certo? Fabricado em casa. Então, o pão de fermentação natural é mais saudável, vocês acham, do que o de padaria? A gente vai falar sobre isso durante o vídeo. Mas assim, você costuma comer pão? Se você come, qual é o pão? Vai escrever aí nos comentários. É o de padaria normal? É o integral? É o de fermentação natural? Uma coisa é certa. Essa história de pão de fermentação natural tá na moda. Eu não sei por que se fala o que tá na moda. Porque isso existe e é muito antigo, né? Por volta de 1500 anos antes de Cristo. Naquela época, né? Foi quando a culinária começou a se desenvolver um pouco mais. Mas antes dessa época, usava um pão que nem fermentava, né? Tipo uma bolacha. Você misturava água com farinha, formava uma massa meio pegajosa, fazia uma bolinha meio achatada, colocava naqueles fornos de pedra. E aquilo ficava uma espécie de pão árabe, que eu acho delicioso também. Mas acredita-se até que o pão de fermento das padarias foi descoberto por acidente. Padaria não, o natural. Após o pão ter ficado ali, sem fazer, exposto por algumas horas, quando foram olhar, ele tava maior. Aí eles assaram e viram que o pão ficou fofinho, ficou gostoso, aí pronto. Mas qual é a diferença desse pão tradicional, onde você fica com ele ali esperando, fermentando naturalmente, deixando as bactérias produzirem gás, e do pão de padaria, né? Que usa um fermento pronto pra que o pão cresça. Industrializado. Bom, gente, na própria farinha do pão, tem bactérias que podem fermentar e gerar gás carbônico pra dilatar o pão. Bom, pra vocês fazerem esse pão de fermentação natural, você tem que fazer primeiro uma cultura inicial, né? Assim como você faz com o kefi, com esses alimentos, com a coalhada, com os alimentos probióticos. Você coloca um pouco d'água, um pouco de farinha, mistura ali e espera alguns dias. Sempre vai alimentando com farinha, com água. Isso dura ali em torno de uns sete dias, até que comece a haver essa produção de gases. Tem muitas receitas aqui no YouTube, você pode procurar como fazer o seu primeiro fermento, porque você vai ter que fazer o primeiro fermento, e depois ir tirando um pouquinho pra ir usando nos outros pães. A dificuldade maior é o primeiro fermento. Tem gente, inclusive, que vende já pronto. Se você não tem tempo, ou tem preguiça, eu particularmente não tenho muita paciência de fazer um pão durante sete dias, não. Mas tem gente que gosta. Eu acho legal isso, né? Então você vai usando uma pasta do fermento pra fazer o pão seguinte. Resumindo, Esse pão de fermentação natural não leva fermento de fora. Fermento químico, né? A própria massa vira fermento. Você vai ficar adicionando água e sal, ou outra especiaria que você queira colocar, alguma erva, alguma coisa. Então nesse pão não usa fermento químico. Daí, quais os benefícios? Por que eu vou passar esse tempo todo fazendo esse pão? Traz algum benefício? Primeiro, que é delicioso. Um pão feito em casa com fermentação natural é delicioso. Tem pão francês que parece que tá comendo casca de árvore. Tem gosto de nada. E o bicho fica esfarelando, caindo no chão. E tua mulher, se você é homem, reclamando que a casa tá ficando cheia de pão. Mas esse pão de fermentação natural, ele dá menos pico de insulina. Mas o que é insulina? Insulina é o hormônio produzido pelo pâncreas, que quando você come alguma coisa com açúcar, e todo pão tem açúcar, pra você saber, não precisa ser doce pra ter açúcar, tudo que é farinha vira açúcar. Você precisa produzir insulina pra botar esse açúcar pra dentro da célula, só que o pão de fermentação natural, ele não gera esse pico todo de insulina, certo? E aí você não engorda tanto. E você não tem um risco tão elevado, tão elevado de desenvolver diabetes. E até pra o diabético, é melhor comer esse pão, porque ele dá menos pico de insulina. Tá bom? Segunda coisa, ele é um alimento pré-biótico. Então esse pão de fermentação natural, ele ajuda a melhorar suas bactérias boas no intestino. E ajuda a deixar as bactérias más com mais fome. Isso melhora imunidade, saúde mental, tudo isso porque melhora suas bactérias boas. Terceiro, ele ajuda na condução dos pacientes com doença inflamatória intestinal. Lembrar que, não é que ele vai tratar, mas quando o paciente com doença inflamatória intestinal, ou seja, retocolite serativa, doença de Crohn, o paciente que tem isso, ele tolera mais esse pão artesanal. Quarto, essas bactérias estão presentes no pão de fermentação natural, também estão presentes em outros alimentos. Por exemplo, o iogurte, o kefi. Então esse pão não deixa também de ser um pão probiótico. Só que no pão, não vai ter mais nada de bactéria, porque vai morrer lá no forno, pelo aquecimento. Mas esse alimento, o pão de fermentação natural, ele é, vou falar a palavra-chave aqui do vídeo, ele é menos pior, menos ruim, menos danoso, para o teu organismo. E ele é bom para as bactérias boas. Ele funciona como uma espécie de prebiótico e probiótico. Probiótico menos, mas há suspeitas de que ele eleve menos, realmente, o seu nível de glicose no sangue, porque, teoricamente, as bactérias, durante o processo de fermentação ali, vão consumindo uma parte desses açúcares, como acontece com o kefi. Você não dá açúcar para o kefi? E o kefi não deixa. Ele come aquele açúcar que você coloca. Mas esqueça essa história de que, ai, é um pão low carb, é muito melhor. Não. Vai ser um pão praticamente normal. Você tem que evitar esse pão do mesmo jeito. Eu estou vendo gente enfiando o pé na jaca, porque é pão artesanal. Comer esse pão, que é um pão de fermentação demorada, o próprio glúten vai ser mais bem digerido, é verdade. Causará menos sintomas até para quem tem problema. Mesmo em pessoas com intolerância, mas lembre-se, celíacos devem evitar. Esse pão é mais indicado do que errar completamente. Então, você vai errar? Vai comer pão? Coma esse. Então, se você sabe que naquele dia você vai errar, prefira ter em casa para você fazer. Se programe. Até porque um pão desse, ele leva ali em torno de 3, 5, até 7 dias para ficar pronto. Diferente do pão normal que você faz, deixa ali descansando uma hora, está resolvido. Para você ter um pão fresco desse todo dia em casa, você tem que se planejar. Aliás, qualquer pessoa tem que se planejar para emagrecer, para ter saúde, planejamento para ficar rico, para ficar saudável. Tudo tem que ter planejamento. Mas lembrando, que esse pão continua tendo alto índice glicêmico e glúten. Então, pelo amor de Deus, não caia na armadilha de comer esse pão em excesso, porque é um pão natural, de forma alguma. Tá certo? Natural, de verdade mesmo, é você participar do nosso desafio Seca Bucho, que vai acontecer semana que vem, a partir do dia 9. Então, gratuito, online, é só você clicar no link que vai aparecer aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Um grande abraço para vocês. Viva com saúde, viva com paixão, com Deus no coração. Beijo para vocês, gente. Um abraço.